Como é que eu posso começar esse vídeo, Maurício? E aí, tudo bem? E você aí, beleza? Fazer um vídeo hoje... Falando sobre coisas que eu não sei dizer. Preguiçosa pra deitar... Que medo é bonito! A sinfonia de um pardal... Ultimamente, muita gente vem mandar inbox, vem mandar WhatsApp, vem me parabenizar pelos conteúdos que a gente tá fazendo, pelo trabalho, todo o que a gente tá realizando. E muita gente vem falar, ó, obrigado pelo conteúdo, pô, muito legal o teu trabalho, vocês se esforçam pra caramba, é muito profissional o que vocês estão fazendo, e acho muito legal como vocês têm sorte, como tu tem sorte. Não é todo mundo que fala isso, mas muita gente tem falado isso pra mim. Como tu tem sorte. Bom, poucas pessoas sabem, mas eu limpei chão, eu fui servente de obra, eu já fui serraleiro, eu trabalhei em mercado, eu já fui servente de carpinteiro, eu trabalhei em restaurante, fritando bife, eu fui garçom, tudo isso antes de vir pra São Paulo. E aí muita gente chega pra mim e fala hoje que eu tenho sorte. E aí eu paro pra refletir e pensar um pouco, será que eu tenho sorte? Será que sorte existe? Será que a sorte fez parte em algum momento da minha vida? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá começando mais um Fora da Caixa. Bom, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Fê Santana. Eu sou designer, especialista em marketing digital, produzo vídeos pra internet, produzo conteúdo pra internet e faço parte de uma produtora. É uma produtora aqui em São Paulo onde a gente desenvolve inúmeros trabalhos pra N artistas, tanto no mercado nacional quanto mais fechado, artistas maiores, artistas menores, enfim. Eu tenho recebido muitos elogios pelo trabalho que a gente tem desenvolvido aqui no Novo Artista, dos conteúdos, das postagens, tem muita gente agradecendo e que pra mim eu fico feliz. Isso é uma grande recompensa, ver esses comentários, ver as pessoas compartilhando o nosso conteúdo, ver que aquilo que a gente passou não foi à toa. Só que uma coisa me incomoda, as pessoas têm falado, não todo mundo, mas muitas pessoas falaram assim ó... Tu é um cara de sorte, tu sempre foi um cara de sorte, tu tem sorte de estar aí, tu tem sorte de conhecer mais pessoas, tu tem sorte de falar bem, tu é um cara muito carismático, tu nasceu assim... E eu tenho uma crença meio contrária em relação à sorte. Bom, eu posso dizer que a sorte nunca foi muito presente na minha vida, a sorte, como todo mundo conhece. Hoje, eu desenvolvo um trabalho completamente diferente do que eu desenvolvia há 10, 12 anos atrás. Pra quem não sabe, eu trabalho desde os meus 12, 13 anos, já acompanhava meu pai nas obras, meu pai era carpinteiro, minha mãe é empregada doméstica, então eu acompanhava muito meu pai nas obras, carregava tijolo, fazia massa, botava cobertura, telhado, enfim, essas coisas todas. Durante dois anos eu trabalhei como serralheiro, fui metalúrgico e é engraçado que quando eu falo isso as pessoas não acreditam, porque essa minha cara de leite com pera todo mundo fala assim, esse cara é playboy, esse cara aí nasceu com a bunda e vai pra lua. Mas na verdade não, eu fui serralheiro durante dois anos, fui metalúrgico, eu já trabalhei em restaurante limpando chão, eu já fritei bife em restaurante também, eu já trabalhei como garçom, inclusive antes de vir pra São Paulo eu tinha dois empregos, eu trabalhava de dia num restaurante, limpando chão e fritando bife e cuidando do buffet, e à noite eu trabalhava como garçom num posto, tudo isso pra poder juntar alguma graninha pra poder vir pra cá também. E fora que eu tocava final de semana ainda. E aí com 400 reais eu vim pra São Paulo, eu e os guris, eu trabalhei aqui em padaria, trabalhei em escola de música, eu trabalhei em agência de viagem, fiz um monte de coisa. E aí depois de muito tempo, depois de muito trabalho, eu cheguei hoje aqui. Tô aqui falando pra ti hoje. Depois de muito trabalho, de ralar muito, de trabalhar com pessoas que eu nunca imaginei trabalhar, de que o meu trabalho fosse reconhecido em níveis que eu nunca imaginei que fossem reconhecidos. E toda vez que alguém fala pra mim assim, pô, tu tem sorte cara, eu fico refletindo onde a sorte entrou na minha vida. O que que foi sorte? Onde a sorte estava aqui no que eu fiz? Bom, mas assim, antes de falar sobre sorte, eu queria entender um pouco o que que é sorte. Ao contrário do que todo mundo pensa, do que o mundo pensa, da definição de sorte do planeta, que é sorte é algo que uma pessoa tem e a outra não, porque a pessoa nasceu, porque ela tem, sei lá, porque ela é especial, porque ela tem mais cabelo, ou porque ela é mais alta, ou porque sei lá porque uma pessoa tem mais sorte do que a outra. Ao contrário dessa definição, que é o que o mundo inteiro acredita, eu acredito que sorte é gente que faz. Sorte é estar preparado para agarrar a oportunidade quando ela aparecer. Isso é o que eu acredito e isso me faz muito bem. Isso me ajuda a seguir em frente, isso me faz não me desanimar, isso me faz entender que eu tenho controle das coisas, mesmo quando parece que eu não tenho. Justamente pelo fato desse meu começo, da minha vida ter sido tão difícil. Bom, eu estudei em escola pública a vida inteira, não tenho faculdade, não tenho nenhum tipo de graduação formal. E mesmo assim, eu cheguei a ser convidado para desenvolver trabalhos fora do país, como designer. E aí eu fico pensando assim, onde entrou a sorte na minha vida? Bom, baseado na minha história, baseado em tudo que eu fiz hoje, eu posso até falar com toda sinceridade e toda certeza que a sorte que eu tive na minha vida foi ter nascido numa família onde o meu pai e a minha mãe me deram a oportunidade de estudar, me deram a oportunidade de escolher o que eu queria ser. Nunca me podaram. Isso eu posso dizer que foi sorte, predestinação. Conhecer as pessoas que eu conheci, conviver com as pessoas que eu convivi, com o que eu convivo, a minha família, isso pode ter sido sorte. Nada mais foi sorte, absolutamente nada mais. Cada pedaço, cada dia, cada suor, cada centavo, cada coisa, cada átomo, cada coisa que eu conquistei, que nós conquistamos, foi plantado. Há 10 anos atrás, quando a gente saiu de Santa Maria, deixou a nossa família, quando a gente deixou tudo para trás em busca de um sonho, em busca de um ideal, em busca de alguma coisa maior que nós, nós estávamos dispostos a dar o nosso melhor, o nosso máximo para correr atrás das coisas, para chegar onde a gente quis, para alcançar o nosso sonho. E provavelmente, se eu te desse R$400,00 e falasse para ti, ó, agora vai para São Paulo, deixa toda a tua família, deixa tudo o que tu tem, e vai correr atrás do seu sonho, e falasse para ti fazer isso, é bem possível que tu falasse que eu sou louco. Bom, eu fiz isso, eu, Maurício Rafa, nós fizemos. E eu posso te dizer, do fundo do meu coração, que foi a maior escolha que eu fiz. Foi uma das escolhas mais inteligentes que eu já fiz na minha vida. Sabe por quê? Porque isso me abriu oportunidade para ser melhor, me abriu oportunidade de trabalhar, me abriu... Isso abriu a minha cabeça para todo mundo que eu ainda não conhecia. e que não veio absolutamente nada de graça, absolutamente nada. Nós recebemos muitos não, muitos não. Só que todos os sims que a gente recebeu, foi por causa do nosso trabalho, tudo que a gente conquistou. Toda vez que alguém falava não, eu melhorava e tentava de novo. Aí eu ganhava outro não, melhorava e tentava de novo, até ganhar um sim. E quando eu tinha esse sim, eu dava o meu melhor, eu fazia o melhor que eu tinha, com o que eu tinha, até ter condições melhores para fazer melhor. E aí eu fico pensando assim, pô, as pessoas vêm e falam para mim assim, cara, tu tem sorte, eu fico pensando, onde está a sorte? Que definição de sorte é essa? Bom, a minha definição de sorte é que quanto mais eu trabalho, quanto mais eu me preparo, quanto mais eu estudo, mais pronto eu estou para agarrar as oportunidades quando elas aparecem. E elas aparecem, aparecem para quem está pronto. Então, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. As pessoas ficam falando assim, mas agora tu tem oportunidade, agora tu está com tal pessoa, agora tu está com o Sequem, tu conhece tal pessoa. Sim, eu não conhecia 10 anos atrás. Eu não conhecia antes de sair da minha cidade com 400 reais e ir me colocar aqui e vir em uma cidade que eu não conhecia ninguém e ralar do jeito que a gente ralou. Mas ninguém conhecia. Nem eu não conhecia Rafa, ninguém conhecia ninguém. A gente não conhecia absolutamente ninguém nessa cidade. A gente nem sabia como era a cidade. Então, a definição de sorte, às vezes, ela é um pouco invertida. Eu acredito que nada é fácil. Nada vem fácil, nada que vale a pena vem de forma fácil. E como diz meu sogro, não tem almoço grátis. Então assim ó, a sorte não existe. A definição de sorte, como todo mundo acredita, como a gente acredita que quando a gente nasceu, essa sorte não existe. Essa sorte é acaso e o acaso não existe. Ah, mas o Victor e o Leo tiveram gravador há não sei quantos anos e ele bombava depois da gravadora e foram descobertos tocando em bar. Tá, mas e aí, os 25 anos de bar antes disso, tu não conta. Ah, mas o Justin Bieber, ele foi descoberto na internet e bombou. Sim, o Justin Bieber com 12 anos já tocava em Porta de Hotel, em Porta de Metrô, tocando o que ele acreditava, tocando o que ele conhecia, que era cover. E ele fazia muito bem, executava muito bem aquilo na idade dele, na idade que ele tinha. O que ele se propunha a fazer, ele fazia muito bem. E no momento em que ele foi descoberto, entre aspas, e fechou com alguma gravadora, ele ficou dois anos ralando, produzindo CD dele, compondo, descobrindo a sonoridade dele, até começar a parecer a ter alguma relevância. A real é que é tu quem decide o que tu vai ser, o que tu vai ter, a sorte que tu vai ter. Tu define a tua sorte. Então, o que eu quero te passar nesse vídeo, é que sorte é a gente que faz. Sorte é estar pronto para agarrar as oportunidades quando elas aparecerem. Não tem um dia da minha vida, não tem um momento, não tem uma conquista que eu não tenha planejado, que eu não tenha lutado para ter. Existem coisas que tu não sabe explicar, que tu não sabe porque, sim, existem. Por exemplo, a gente não define quem a gente conhece. Tu não escolhe conhecer as pessoas que estão ao teu lado. Tu simplesmente tem uma afinidade e se encontra com elas. E eu diria que isso é sorte, de uma certa forma. Como a definição das pessoas, do mundo que elas acham. Mas fora isso, sorte não existe. A sorte como as pessoas pinta não existe. Tu tem que plantar, tu tem que estudar, tu tem que investir em si. Tu tem que dar para receber. Recentemente, eu vi uma palestra do Clóvis de Barros. É um professor e filósofo brasileiro. E ele é excelente. Nossa, os vídeos dele são demais. Inclusive, se você der uma palestra da Clóvis de Barros Filho, tu vai ver muitos vídeos legais dele. E eu vi um trechinho numa palestra dele, onde ele fala que todo mundo que trabalha, dá mais do que recebe. Todo mundo. Então assim, eu, quando vou fazer um trabalho, eu dou mais do que eu recebo desse trabalho. Agora, eu recebo muito mais das outras pessoas do que eu dou para elas. Hoje, tu está dando mais do que tu recebe para um trabalho. Só que tu dá menos do que tu recebe para outra pessoa que te presta outro serviço, ou para outra pessoa que está contigo. Então, a real é que a gente está sempre tendo que se empenhar mais, se doar mais, aprender mais, estudar mais, praticar mais, erra, volta, fazer novo, tenta. Isso é vida. Mas a sorte, em nenhum momento, ela entra aí da forma como as pessoas conhecem. Sorte é estar pronto para agarrar a oportunidade quando ela aparecer. Então, o que eu tenho para te falar é, aproveita a jornada. Não deixa para ser feliz só quando chega lá. Não deixa que o mundo diga o que tu vai ser. Não diga que o mundo diga para ti que caminho tu tem que tomar. Escolhe, corre atrás, não dá desculpa. Foca, que a sorte não vai te ajudar a chegar onde tu quer. O que vai te ajudar a chegar onde tu quer é o teu trabalho, é o teu foco. Ninguém tem obrigação com ninguém. Ninguém tem obrigação de acreditar no teu sonho. Tu tem obrigação de acreditar no teu sonho porque o sonho é teu. Assim como tu tem a obrigação de correr atrás do teu sonho porque o sonho é teu. Não fica reclamando dizendo que, ai, tal pessoa não me ajuda, tal pessoa não acredita em mim. Ai, essa pessoa não acreditou no meu sonho, ai, ninguém me apoia. Velho, foda-se, se ninguém te apoia, ok, vai atrás. Ninguém tem que te apoiar, quem tem que te apoiar é tu mesmo. Então, não fica de mimimi. Não acredita em sorte porque a sorte, como as pessoas acreditam, não existe. Eu tenho propriedade pra falar sobre isso. Eu vim do cu do cachorro, eu vim de um lugar, eu vim de uma vida onde eu tinha que ralar muito pra ter o mínimo. E não me arrependo, isso me deixou forte. Então, se ninguém te apoia, se ninguém acredita em ti, se tu não tem sorte, cara, tu tá no melhor dos mundos. Porque se tu passar por isso, e tu vai passar, tu vai ser muito mais forte, muito mais fortalecido. Então, não espera estar pronto pra começar, não conta com a sorte, foca, vai atrás e não dá desculpa. Porque a sorte como a gente conhece, a sorte como o mundo planta, não existe. Nunca vai existir e nunca existiu. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha gostado. Foi um vídeo de coração, foi uma mensagem que eu já queria falar há bastante tempo, porque eu tenho percebido que isso faz diferença pra muita gente. Eu agradeço demais se tu ter assistido o vídeo até aqui. Deixa um like se tu gostou do vídeo, dá um dislike se não gostou, mas fala porquê. A gente tá sempre aberto a melhorar, então se tu não gostou da mensagem por algum motivo, dá um like e fala porquê aqui embaixo. Eu vou te responder, eu vou te ouvir. Se inscreve no canal, isso nos ajuda demais a chegar a mais e mais notícias que precisam do nosso conteúdo. Quando se inscrever pelo celular, não esquece de ativar o sininho pra receber as nossas notificações. E é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é o seguinte, se tu quer moleza, senta no colo do Maurício. Não, brincadeira.